Jorlan fora da Max, veja o que se sabe até o momento Eu sei que até mim chegou algumas informações aí E o Pacho que mandou o papo sobre o Godivito? Vai assustar Já a fera Ramó apareceu sacado e o bicho tá sinistro E bora ver tudo aí o que rolou nas finais da Classic e nas prévias da Open lá no Arnold UK Tudo isso agora aqui no canal Fala aí marombadas! Suavidade mais um vídeo se iniciando por aqui Se você ainda não é inscrito no canal, bora me ajudar a bater os 100 mil inscritos Então já se inscreve aqui embaixo que você me ajuda demais Bom rapaziada, sem muita enrolação Vocês viram aí esse bafafá que tá rolando Que Jorlan Vieira pode estar de saída da Max Titanium? Eu tenho algumas informações e eu vou passar pra vocês Cola comigo Bom rapaziada, se liga aqui ó Vocês viram esse vídeo aqui do Notícias Maromba? Olha o que ele colocou aqui ó Jorlan fora da Max Vamos ver junto aí o que ele falou nesse vídeo Se liga aqui ó, no que ele falou nesse trecho aqui ó Ainda falando sobre o Jorlan, tem surgido algumas teorias de que ele estaria fora da Max E na realidade outros nomes também tem sido cotados para mudarem de empresa nos próximos dias Mas vamos nos ater à situação do Jorlan e sua suposta saída da Max E um dos que levantou essa teoria foi o Magrão Que pra quem não conhece produz conteúdo sobre o Magrão Ó, o Magrão, que inclusive é meu parceiro lá, eu tenho um podcast com ele e tudo mais E ele comentou a possibilidade aí do Jorlan Vieira estar fora da Max E qual que foi ali a teoria dele A teoria do Magrote ó, partiu após esse post aqui ó Jorlan treinando dorsal ali, treinando costas E ele escreveu aqui ó Criando asas para voar E ele colocou esses dois olhinhos aqui Tipo assim Pra voar Deixando a entender aí que ele poderia estar voando pra outros lugares Ao menos isso daí foi o que o Magrão entendeu Outro ponto que o Magrão levantou aí inclusive É que Jorlan Vieira já não aparece mais com tanta frequência aí no canal da Max Titanium Mas isso daí já é uma coisa normal né rapaziada Não é sempre que Jorlan tá ali no canal da Max Até já faz coisa de um ano Mas enfim rapaziada Se o Magrão sabe de alguma coisa Eu não sei Eu sei que até mim Chegou algumas informações aí Que sim O Jorlan pode estar de saída Ele tá negociando com algumas empresas aí E pode ser que no futuro aí Muito em breve Talvez no final desse mês Ou no começo do mês que vem Jorlan saia da Max Titanium E ingresse aí Pra uma nova marca de suplementos E rapaziada Eu vou deixar aqui mais ou menos o que eu sei Não tem a ver com FTW Que é o que Toguro tá gravando aí com o Jorlan Muita gente já vem ligando Jorlan com a FTW O que chegou até mim Não tem nada a ver com a FTW Mas tem algumas outras empresas envolvidas aí Nenhuma certeza até o momento E é isso que eu sei até agora Qualquer novidade Eu trago pra vocês Mas aí eu deixo a pergunta pra você né Você queria ver Jorlan Vieira em qual empresa Comenta aqui embaixo Outro assunto que eu queria trazer no vídeo É sobre essa disputa insana Que teremos na categoria Open Lá no Arnold South America Que acontece no dia 5 a 7 de abril E meus manos na categoria Open Já temos alguns nomes confirmados Se liga aí Rafael Brandão E é o atual top 3 Arnold Classic Ohio Temos essa fera que eu quero muito ver no palco William Martins Que parece que tá evoluindo muito Vai trazer um shape sinistro Olha a condição que o cara tá Tem Tony Burton Que também vai subir Tem meu mano Carlos André Junior O monstro aí Carlão Que pegou o procard dele o ano passado E temos a fera Carlos Thomas Jr Que promete bugar tudo rapaziada Enfim e muita gente já coloca ó Gudivito Que é outro nome que tá confirmado Como um dos caras aí Que vai brigar pelo título Ele que tá fazendo o seu pró-debut E ontem a fera Fabrício Pacholok Encontrou com o Gudivito Fez aquele treino de pose E comentou o que esperar aí Do russo Se liga aqui ó O que que ele falou Vamos ver junto Saindo da Ironblog É quem tava aqui Eu quase uma hora de pose Muito bom Pacha Muito obrigado Eu cansado Mas eu muito feliz Agora eu mais sei Como posa certo E eu mais feliz E o mais forte Tá muito condicionado hein Vai assustar Muito bom É rapaziada O Gudivito falou que tá sabendo Pra usar melhor Tá treinando poses E o Pacho falou que ele Tá condicionado E vai assustar O que esperar Desse show aí Da Open Lá no Arnold South America Hein rapaziada Qual a sua aposta Comenta aqui embaixo Que eu quero saber E por falar aí Em Arnold South America Rapaziada O lote 4 Tá liberado E hoje meu mano No dia de hoje Eu chorei pra galera lá Do Arnold E eles liberaram 15% de desconto Pra geral Que é entrar ali ó No link que tá na descrição E fazer sua compra hoje Então se você não tem ingresso E quer ver esse show Pesadíssimo Que ainda vai contar Com o Classic Physique Também E o Wellness Você não pode perder tempo Que hoje é o dia Corre lá E garante seu ingresso 15% de desconto Pra geral Rapaziada Antes daí Pra gente ver O que que rolou Na Classic Que na categoria Open Do Arnold E o que se liga aí Nessa atualização Do meu mano Ramondino Rapaziada A esposa dele Postou essa foto E o bicho Tá grosso A ele Tá grande A ele de novo Será que ele vai Se recuperar Dessa última derrota E vir com tudo Pro Mr. Olympia Me dá falta Trinta e tantas semanas Mas eu quero saber Sua opinião Que o homem impressionante É hein E aí estamos Rapaziada Com as finais Meus manos Eu não sei o que fizeram Com a câmera Câmera não tá das melhores Parece que deu uma piorada Nas câmeras Não sei se é questão da luz Questão do ISO Não sei se você manja aí De ISO De câmera Mas parece que o ISO Tá bem alto Tá bem granulado A imagem Mas não tá muito boa A imagem Pra gente ver alguma coisa Mas também né rapaziada As finais não contam De muita coisa Pelo que diz o scorecard Então É só ali Pra Pra encher linguiça Podemos dizer assim E aproveitando Tá precisando De implementação Lá Na integral médica Tá rolando Uma baita Super promoção Da semana do consumidor Rapaziada E usando o cupom Rafa É 15% De desconto Em todo o site E frete grátis Nas compras Acima De 100 reais E rapaziada O que eu posso dizer Daí Eu acho Cara Que Brion Vai levar melhor Pra cima de Wesley Meus manos Wesley deu uma regredida Se for levar em consideração Aquela lógica Que eles falam Que o atleta Regrediu De um campeonato Pro outro Eu vejo Uma pequena regressão Aí Na Na qualidade Do shape Na 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 condição Do Wesley E ele tá Um pouquinho Menor Então Eu acho Que tem Que custar O título Pra ele Vamos ver Se Brion Leva melhor Bom rapaziada E aí estamos Nas prévias Da open Do Arnold Classic UK E as duas feras Já foram separadas Sansão Dauda E Rádio Chopin E meu mano Com a câmera Assim mais pertinho Apesar Da câmera Que tá gravando E essas finais Ser uma TechPix Eu acho Que a fera Rádio Chopin Vai acabar Levando a melhor Tem como não Apesar de Sansão Dauda Ser muito grande Rádio Chopin Tá bem seco Novamente E o músculo Empurrando A pele Rapaziada É um shape Muito difícil De ser batido Essa pose Eu acho que Sansão Dauda Acaba levando a melhor Porque é muito Músculo E muito tamanho Uma ótima condição Com bastante detalhamento Mas nas outras poses Aí cara Olha aí ó Mesmo a lente A câmera sendo horrível A gente vê O glúteo do Rádio O posterior Todo fibrado Tamanho das costas Gigantesca Completa Nessa pose Então Cara Muito poderoso O Rádio O Sansão Dauda Tem uma pose Muito bonita Essa de tríceps Mas Rádio leva a melhor E nessa daí Então nem se fala Olha o oblico do Rádio Mandou até um vácuo Um bicho Você está louco Moleque É um shape Muito poderoso Esse de Rádio O problema É essa ombreira Essa ombreira É muito estranha O bagulho Chega a ficar vermelho Chega a ficar vermelho Marcado Mas quem será Quem será Que vai levar melhor Lembrando que Isso daí São as prévias Rapaziada Amanhã Teremos As finais Quem será Que vai levar melhor Bom rapaziada Bora ver aí A premiação da Classic Top 4 Eu acho que vai dar Michael Dabu Earth Um queixado Aqui Nosso querido Sepakó Wesley Visters E na sequência Brian Wansley Vamos ficar ligado E ver o que vai virar É isso aí rapaziada A quarta colocação Eu acertei Michael Dabu Na quarta colocação Do Arnold Classic UK É rapaziada Terceiro lugar Earth Kalesinski Acertei As duas primeiras colocações Ele está só tomando prejuízo Só tomando atraso Acabou Agora perdendo colocação Até para o Brian Wansley Ele estava há dois anos Sempre colocado à frente Do Brian O Brian está feliz da vida Porra Top 2 Brian Wansley Queixada levou de novo Caralho Que bosta Mano Vou te falar Os caras estão jogando Lá para cima E se ele chegar Desse jeito Que ele está chegando Seco Se ele melhorar um pouquinho A hipolímpia É capaz De tomar o top 2 Do nosso Ramon Caralho Que merda É bom o Ramon Está treinando bastante Igual eu mostrei Para vocês lá Para levar Do Sepacol Do queixada Olha lá O Coringa está feliz da vida Queixada Que cacete É isso aí Queixada Top 1 Rapaziada Top 1 Para o queixada Meus manos Mas é isso aí Rapaziada É assim Finalizamos o vídeo De hoje Wesley Vissers Top 1 Top 2 Brian Wansley Top 3 Earth Que cara Deve ter ficado triste Brion Top 2 Na verdade E top 4 O Michael Dabu Rapaziada Oh meu Deus Olha lá Vou até gravar aqui O Earth Triste Ter ficado no top 3 Depois você vai ver Lá no No meu Instagram Aqui eu gravando Só vamos Rapaziada Te vejo no próximo vídeo E um grande abraço Marombada